Estou indo pra onde? Estou indo pra onde? Estamos a caminho do 23º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental Olha que nome gigantesco, mas tem o nome mais fácil é FICA A gente foi selecionado para o nosso clipe sair por aí, mano, está entendendo? Primeiro clipe que a gente fez junto, velho, nessa mesma estrada, indo pra Chapada É essa galera aqui, ah bem, velho, inacreditável Foi um desafio, a gente não tinha tanta verba assim Então o conceito era ir fazer um clipe saindo por aí Saímos super cedo pra fazer o clipe, né? Acabou a gasolina Foi toda essa loucura Fica ótimo Sair por aí sem rumo, sem limite Sem carteira, sem pano Eu quero te ver sorrir E o motivo é que... A nós onde que nós estamos, ó É isso Ai caramba Então me diz Porque é tão caro assim ser feliz Então, sei lá, não sabe me informar Olha só, a gente chegando aqui no hotel, no resort Fica, bora lá Nossa, a gente vai passar no cinema aqui Olha esse banheiro perfeito Perfume aqui pra vocês, vintage A paneta do Vem cá Ação Vamos lá mostrar como é que é a vista do nosso quarto Primeiro, você está curtindo com uma vibe vintage É um sonho pra mim Boa tarde, gente, tudo bem? Eu chamo o Marcelo, falo de Uiabá Estou aqui como diretor do videoclip Mas eu estou representando Toda uma equipe gigantesca De pessoas muito talentosas Estou falando aqui pela Sumac Records Que é a gravadora que produz artistas autorais em Mato Grosso Que possibilita todo esse tipo de movimento acontecer O clipe é um clipe super leve A ideia da gente era conseguir construir Quase um registro documental, artístico De uma viagem pra Chapada dos Guimarães Que é uma das belezas naturais que a gente tem em Mato Grosso E mostrar a grandiosidade das belezas E a beleza dos detalhes Sabia, achei que essa fresa utiliza Mússia O que você está comendo aí, Melena? Hum, assim, o típico de Goiás Indo pra onde? De cristalizá-nos Barro da Arsas Lá vamos nós Comendo açaí Olha só Da onde que é esse açaí? É do, ó, frutos do açaí, velho Da moral, velho Eu sou fã de açaí Mas esse açaí aqui, você está de brincadeira Não, esse açaí Gente, creminho de maracujá Cheio demais O que você está comendo? Esse discoporto em Barra do Gás Que foi o primeiro discoporto no mundo Vem pessoas do mundo inteiro Pra reconhecer aqui essa cidade Para visualizar esse disco voador Que muitos conhecem como ET Mas são greys E aqui eles têm a cabecinha redonda São greys E aqui eles têm a cabecinha mais comprida São greys Só com a raça relacionada aos arturianos Só que também tem aqueles que acreditam Que são povos interterrenos Também Que são um formato de humanos mesmo Só que são um povo mais evoluído E tem os draconianos também Que são a patente mais alta Entre os reptilianos, né? O que é isso? Boca boa, hein? Boca boa Tá com sede na mata Chupa uma dessas Vamos ver Mamada no suor Que delícia Ministério da saúde é de ver É boa, véi É boa Obrigada! Obrigada! Glide into the black hole Sing for my soul Through the black hole Again